Olá, está no ar o programa Agro e Negócio, multimídia, com as notícias sobre o que há de moderno, de disruptivo, de novidade no agronegócio, além de informações e debates de interesse público. Hoje estou aqui com o meu colega Nilson Bastian, um dos melhores fotógrafos que eu conheço e um grande amigo aí do jornalismo, está trabalhando hoje aqui conosco atualizando o drone, porque o nosso negócio é multimídia, tem fotografia, vídeo, drone, tudo que você imaginar. E hoje vamos falar sobre um mega evento sobre óleo e gás. O evento é mundial e acontece no Brasil. O nosso programa Agro e Negócio está cada vez com mais abrangência, transmitido pela TV Vila Velha, pelas Sensações Web Rádio e em podcast pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Omni Estúdio FM e rádios parceiras, além de grupos de redes sociais do agronegócio e listas de transmissão para milhares de inscritos no WhatsApp. Interessante o debate promovido todos os anos pela Rio Oil e Gás. Vale a pena dar uma conferida no assunto que está disponível na internet. O site é www.riooilgas.com.br. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, com a presença de diversas autoridades, empresários, políticos e aí por diante, brasileiros e estrangeiros. O evento tem intensa programação de painéis, debates, etc. Interessante mesmo são os temas. Entre eles, a transição energética, gás natural, transformação digital e gestão da indústria. O evento vai contar com vitrines virtuais, onde os espectadores vão poder navegar, ver as exposições, os patrocinadores, se a experiência permite marcar reuniões com representantes da empresa que o espectador deseja conectar. Também talks com CEOs. Diz aqui a propaganda da Rio Oil e Gás. Abasteça sua experiência profissional em um bate-papo com CEOs de grandes empresas. Outro ponto importante de um evento desse porte é o networking. Diz aqui o site da Rio Oil e Gás. Refine sua rede de contatos com os maiores nomes da indústria. Refine sua rede de contatos. Muito bom. Daí uma analogia com as refinarias. Dizem eles ainda sobre networking com filtro por áreas de interesse e chat para bate-papo. Ainda salas imersivas dos patrocinadores, com conteúdos customizados dos patrocinadores de forma interativa e totalmente imersiva. Também diálogos da Rio Oil e Gás. Extraia conhecimento de grandes nomes nacionais e internacionais da indústria. Outro ponto. Canal On Demand. Pavimente seu conhecimento nos conteúdos da Rio Oil e Gás disponíveis até agosto de 2021. E Happy Hour e Happy Lunch. Recarregue sua energia com momentos de descontração e interação. A Rio Oil e Gás espera você para uma experiência digital inovadora. O evento vai acontecer agora em 2020, de 1º a 3º de dezembro, no formato inédito, mas com a qualidade e conteúdo de sempre, diz a propaganda aqui do site. Uma experiência 100% digital, com palestras, networking, trabalhos técnicos e acesso a todos os conteúdos dentro da plataforma. É só se inscrever e não perder essa edição do maior evento de óleo e gás da América Latina. Agora só voltando aqui o que eu não entendi. O Happy Hour e Happy Lunch. Esses dias eu estava participando de um evento online e aí o apresentador falou assim Agora eu convido todos para um jantar, cada um na sua casa e tudo bem. Viva a pandemia da melhor forma possível. Vamos dar uma olhada no alto nível dos patrocinadores. Entre eles, os ligados ao agronegócio, como a Raizen. Já falamos aqui a respeito em outra ocasião. Além da Raizen, chancelam o evento empresas como a Chevron, a ExxonMobil, Equinor, Shell, Ipiranga, Petrobras, Simens Energy e muitas ligadas à tecnologia, como a gigante Oracle e também a Upstream. Bom, para saber tudo sobre esse evento, acesse www.riooilgas.com.br. Vou repetir aqui o assunto do debate. Vale a pena. Transição energética, gás natural, transformação digital e gestão da indústria. Agradeço aí o envio das informações pela assessoria da Rio Oil Gas. É isso aí. Este é o programa Agro e Negócio. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.